Bom pessoal, esse aqui é o amarelo pele antigo e esse aqui é o amarelo pele com branco. Vou estar pintando com esse aqui ó, tá bom? Amarelo pele com branco. Vou estar pintando a pele dela. A sombra eu vou estar fazendo com castanho claro. Amarelo pele com branco. Amarelo pele com branco.